Mas eu falo aqui, mas que não faz eu viver assim Você tá lutando em mim Com você eu me diverti Não vou lá e se eu quero ir Você me desce e está Eu se encontro e não quero canção Você me envia a reação E isso eu aceito Eu me desce e estou Eu me desce e não sei Mas que não faz eu viver Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá lutando em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você tá lutando em mim Não está sendo fácil viver assim Não está sendo fácil viver assim Você está lutando em mim Não está sendo fácil viver assim Não está sendo fácil viver assim Você tá lutando em mim Eu vejo não só Não está sendo fácil, está sendo fácil viver assim Não está sendo fácil, está sendo fácil viver assim Você está ligado